No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. O nosso convidado de hoje, o Ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Bom dia Ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, bom dia ouvintes e bom dia telespectadores. A pauta do programa de hoje é a geração de empregos e as políticas nacionais de emprego e trabalho decente e também o combate ao trabalho infantil. O Ministro Manuel Dias já está pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O Ministro já está na linha, a Rádio Capital AM de São Paulo, onde está Cid Barbosa. Oi Cid, bom dia para você. Bom dia Kátia Sartori, bom dia Ministro Manuel Dias. Bom dia Cid. Nós temos a informação do IBGE, uma pesquisa sobre o desemprego na faixa dos 16 aos 24 anos. Hoje são 580 mil jovens nas seis principais regiões metropolitanas do Brasil que enfrentam um desemprego dando um total de 14,6% em comparação, ou melhor, houve um aumento de 14,6% para 15,3% de desemprego nessa faixa. O governo tem algum plano específico para o emprego em relação aos jovens? Esse percentual que tu refere é resultado da pesquisa do IBGE, que é realizado nos seis maiores cidades, maiores centros do país. A pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho através do Caged, ele representa o Brasil inteiro e há um percentual menor, mas de qualquer maneira é alto ainda, como é alto no mundo todo. Eu estou chegando de Moscou, onde participei da reunião do G20, que é a reunião dos 20 países mais ricos do mundo, e o tema exatamente dessa reunião dos ministros de trabalho com os ministros de finança, era o emprego, e na discussão do emprego a grande preocupação era dos jovens que no mundo todo representam o maior percentual de desempregados. Na Europa, por exemplo, em Portugal chega a 60%, 46% na Espanha e 64% na Grécia e por aí vai. No Brasil nós temos hoje os melhores índices de emprego da história, mas estamos voltados agora para propor políticas de emprego, de qualificação para os jovens. Ao Ministério do Trabalho estão destinadas importantes tarefas. Nós temos lá o ProJovem, que é um curso de qualificação para jovens, que anualmente nós oferecemos em torno de 100 mil vagas, queremos ampliar esse número de vagas. Temos agora, propondo, qualificando na escola, estamos elaborando um projeto que o aluno que estiver já nascido no segundo grau no último ano, ele vai, além de ter o seu currículo normal, terá um currículo de qualificação também, através do setor aprendiz. Então ele terá um contrato com a empresa, onde ele fará aquele horário especial, receberá um salário e aprenderá uma atividade para que quando saia da escola ele possa ser aproveitado no espaço de trabalho que o Brasil hoje já tem. Nós estamos promovendo, a partir já dos próximos meses, um grande debate nacional com os jovens, buscando fazer com que a gente priorize. Os números são altos também no Brasil. pelo Caged, representam 13% deste caudal que hoje representa os desempregados. E a ordem da nossa presidenta é ir para a rua, responder as demandas da população que pediu melhores serviços, serviços de qualidade. E como o Ministério do Trabalho não é um ministério que constrói obras, mas presta serviços, nós queremos prestar serviços de qualidade, a fim de que a população possa, no bojo de todo esse crescimento que o Brasil está sentindo, participando e ocorrendo, nós do Ministério do Trabalho queremos ser peça fundamental, com bons serviços e serviços de qualidade para trabalhar o do brasileiro lá na ponta. Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, você tem outra pergunta? Mais uma sim, Kátia. Recentemente, ministro, o senhor participou da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, aconteceu no mês passado, em junho, e lá o governo brasileiro defendeu a criação de uma política nacional de emprego e trabalho decente, isso como uma política de Estado. ministro, com um salário mínimo de R$ 678,00, dá para falar em emprego decente? Dá para falar. O Brasil é um dos países do mundo que hoje detêm uma política mais avançada na construção do trabalho decente. O trabalho decente é fundamental para a construção da cidadania, para a recuperação dos setores mais importantes do Brasil, que precisa ser engajado, ser incluído. O salário mínimo brasileiro foi, de todos os eventos, aquele que sofreu o maior aumento. Desde o governo do presidente Lula até hoje, foram 84% de acréscimo do salário mínimo. Nós tínhamos um salário mínimo com menos de R$ 100,00, eu acredito, e nós estamos hoje disputando aí um salário mínimo em torno de R$ 300,00. Houve um real crescimento. Faz parte do nosso projeto construir no Brasil o trabalho decente, não como política individual, como política de alguns ministérios, mas como política de Estado. E no mundo todo e na reunião da OIT, houve o reconhecimento de que o Brasil é um dos países que mais tem empreendido e mais tem buscado, não só o debate, mas também na prática a construção deste modelo de trabalho decente que muda a correlação na área do trabalho e emprego. Obrigada, Cid Barbosa, da Rádio Capital AIM, de São Paulo, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Itajaí, Santa Catarina, conversar com a Rádio Luz do Amanhã, 98,3 FM, Israel Valtric, bom dia. Muito bom dia, bom dia a todos da EBC Serviços, bom dia ao senhor ministro Manuel Dias. E, ministro, com relação às notícias que estão circulando, e claro, uma muito favorável que foi divulgada ontem, acerca do desempenho de Santa Catarina, que gerou em junho um número recorde, mais de 5 mil empregos gerados. Claro que no acumulado do todo do país não se tem ainda informação com relação ao resultado, mas a expectativa do governo com relação à geração de emprego no país vai bater as suas metas até o final deste ano, 2013? Bom dia, Israel, bom dia Santa Catarina, minha terra. Israel deve estar muito frio aí, né, Itajaí, embora, na beira da praia, mas o inverno não não respeitou praia, não respeitou serra. É verdade. Florianópolis, que nunca caiu neve, estava um... nós tínhamos um monte branco lá, né? É verdade. Nas proximidades ali de Florianópolis. Então, um bom dia para todos vocês e que a luz da manhã aí possa esquentar, esquentar os corações de todos os nossos conterrâneos. O Brasil vem praticando uma política de geração de emprego que, a longo, no decorrer desses últimos 10 anos, geraram 20 milhões de novos empregos. E, tão importante quanto gerar os 20 milhões de novos empregos, nós temos tido aumento real dos salários. Quase que todos os meses nós oferecemos esse acréscimo de cargos, de vagas, elas vêm acrescidas desse acréscimo. Nós geramos, no decorrer desse ano, mais de 840 mil empregos, o que dá uma média de mais de 130 mil empregos por mês, neste ano de 2013. O último mês de junho, que nós anunciamos ainda ontem e ontem, foram gerados 123 mil empregos, 823 mil empregos, e tivemos um aumento real de 1,9% do aumento desses salários acima da inflação. Nós acreditamos que, no decorrer desse ano, nós alcançaremos 5 milhões de empregos só no governo da presidenta de Moneda. Já alcançamos 4 milhões e 440 mil em torno disso. Então, está havendo um crescimento, há uma estabilidade nesse crescimento. Nós temos o melhor índice de todo o período. Então, nós estamos certos de que nós cumpriremos a meta. O Brasil vai ter essa política de continuidade, de criação de novos empregos. E o que é importante, como eu disse, é que, além da criação, eles vêm com um acréscimo real do seu valor, bem acima da inflação. Israel Valtrich, da Rádio Luz da Manhã FM, de Itajaí, Santa Catarina. Você tem outra pergunta? Sim, eu tenho mais uma pergunta ao ministro Manuel Dias. Ministro, ontem foi divulgado no Diário Oficial da União o veto da presidente Dilma, daquela multa de 10% adicional do Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa. Não seria esse mais um incentivo para a redução dos encargos do trabalho para os empregadores no país e qual a sua opinião do Ministério do Trabalho com relação a este veto da presidenta Dilma? O Ministério do Trabalho, consultado sobre essa questão, ele opinou pelo veto. Os 10% que vêm sendo pagos aí de acréscimo, primeiro que teria como objetivo atender o Fundo de Garantia do Tento Serviço, ele hoje se destina a projetos sociais. O projeto Minha Casa Minha Vida, que constrói casas, apartamentos, para a população de baixa renda no Brasil, é boa parte com estes recursos dos 10% que hoje são arrecadados. E isso representa um projeto importantíssimo na vida daqueles brasileiros que ainda não têm uma casa. A prioridade de qualquer chefe de família é sair de casa e deixar a sua família protegida no ar. Não há nada mais degradante, mais humilhante para um chefe de família não ter aonde colocar seus filhos, aonde colocar a sua família. Então, é um projeto que, dentro do projeto global, de que temos que resgatar, temos que ter solidariedade, ser parceiros daqueles que ainda não conseguiram alcançar aquele número espetacular de 40 milhões de brasileiros que foram colocados na classe média. Eu acho que o projeto ainda tem um alcance social muito grande. E, oportunamente, no momento correto, o governo brasileiro há de entender este momento que deva ser encerrado a cobrança deste adicionado. Obrigado pela participação, Israel Valtric, da Rádio Luz do Amanhã, FM de Itajaí, Santa Catarina. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje nós estamos com o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Pato Branco, no Paraná, falar com a rádio Selinalta M, onde está Tiago Tessaro. Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Tiago. A nossa região, e principalmente o estado do Paraná, também tem, nos últimos anos, nos últimos meses, o saldo positivo na geração de empregos. Mas uma dificuldade, no momento, com tantos cursos oferecidos, tem sido completar algumas turmas para a qualificação. Ofertar a vaga não tem sido praticamente suficiente para atrair tantos jovens. Como atrair os jovens para a qualificação, além da vaga, ministro? Os três estados do sul tiveram um bom crescimento. O Rio Grande do Sul teve também o melhor índice de emprego. Santa Catarina teve um crescimento expressivo e o Paraná também teve esse acréscimo. Nós estamos fazendo um esforço enorme através do ProJovem, através do Pronatec, para que os trabalhadores brasileiros possam receber a oportunidade de qualificação profissional. Isso é um fato importante, porque com a inovação, com as novas tecnologias, o país hoje é a sexta maior economia do mundo. E você tem que se adequar a essas novas realidades. O país que não tiver conhecimento não terá poder. O poder, quem tem o conhecimento tem o poder. Então, é importante que a gente qualifique os nossos trabalhadores para que eles tenham acesso a essas novas tecnologias e também, com isso, melhore o valor dos seus salários, porque, evidentemente, uma coisa está ligada à outra. Nós cumprimos a nossa parte, oferecemos, disponibilizamos esses cursos. Agora, eu acho que tem que fazer um estudo bem adequado, porque antes de oferecer os cursos, nós temos que fazer a demanda, porque nem sempre, às vezes, os cursos são oferecidos de acordo com as demandas, as vocações daquela região. Então, são fases muito importantes. A questão da demanda, descobrir as vocações que são mais necessárias, que necessitem de maior mão de obra especializada, e o encaminhamento para que esses cursos oferecidos, realizados, possam também ser oferecidos aos trabalhadores, aonde esse emprego está localizado. Então, há uma etapa fundamental desta qualificação, a oferta, a oferta correta, e nós vamos, estamos também, o E-Social e outros programas que estão sendo elaborados, estão sendo disponibilizados ao trabalhador. Daqui a pouco, de qualquer local em que ele se encontre, ele possa acessar e encontrar aquele trabalho que ele quer, de acordo com a qualificação que recebeu. Tiago Tessaro, da Rádio Selinalta M, de Pato Branco. Você tem outra pergunta? Tenho mais uma pergunta. Já se tem algum diagnóstico, os setores, para futuro, as expectativas para crescimento em uma e outra área, ministro? Você pode repetir a sua pergunta, Tiago, que a gente não conseguiu captar? Correto. Se tem aí a previsão para futuro, porque eu acredito que tem muitos jovens acompanhando, quais seriam as áreas dos setores que têm expectativa de um crescimento no país, para que o jovem já possa ir encaminhado aí em um setor, em uma área para se qualificar? A área que mais cresce, uma das que mais cresce, é a área de informática, né? TI, a Tecnologia de Informática, hoje, todos os cursos que são oferecidos na área de qualificação, é quase 100% de aproveitamento. Então, é uma área que realmente está em muita expansão. Em todos os setores, nós temos muita expansão. serviços, por exemplo, que é a área que mais cresce na área de empregos, novos empregos, e eu creio que é o emprego do futuro, né? Nós temos que... tem muita oferta de emprego também. Então, em todos os setores, hoje, nós temos quase o pleno emprego. Então, em qualquer área. De acordo, claro, o jovem tem que olhar, verificar quais são as áreas demandadas na sua região e procurar fazer os cursos de acordo com essas vagas que estão disponíveis na sua cidade. Agradecemos a participação da Rádio Selenauta M, de Pato Branco, Paraná, aqui no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Maceió, Alagoas, falar com a Rádio Gazeta 1260M. Olá, Jefferson Moraes, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, Jefferson. Prazer em conversar com o senhor. Ministro, nós temos aqui no Estado, lamentavelmente, índices que não são muito bons. Aqui no Estado de Alagoas, índices que mostram uma realidade totalmente diferente do restante do país na geração de emprego. Eu gostaria de saber do senhor se existe algum problema específico, não só para Alagoas, mas também para o Nordeste, por conta desses índices, para reverter essa situação, ministro. O que é possível fazer? O Nordeste, nós temos aí dois estados, que é o caso de Alagoas e o caso de Pernambuco, em função da sazonanalidade da cana-de-açúcar. Ela sofre períodos de redução em função do corte da cana. Como também tivemos, no Nordeste, um período longo de seca, que tiveram uma influência fundamental na geração de emprego. Nós temos aí, agora, nessa área especialidade da juventude, procurando desenvolver, em parceria com as associações comerciais, industriais, com várias áreas, programas especiais. Esse programa, por exemplo, qualificando na escola, ele já é executado no estado do Ceará. Eu creio que no estado de Pernambuco. Alguns estados já estão adotando esse método, e que é uma iniciativa que vai de encontro a essas demandas hoje, que são grandes, especialmente nesses estados, que dependem muito da sazonanidade da sua principal cultura, que é a cana-de-açúcar. Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta M, de Maceió. Você tem outra pergunta? Sim, sim. Ministro, qual será a participação do Brasil na Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho? Nós tivemos aí, no mês passado, em Genebra, na reunião anual da OIT. O Brasil teve uma participação fundamental, porque nós vivemos hoje no mundo uma crise. O país hoje está se diferenciando dos demais países do mundo pela sua capacidade de gerar emprego e desenvolver políticas sociais de distribuição de renda, que vem acontecendo há 10 anos no Brasil. A nossa delegação lá na reunião da OIT foi considerada a mais atuante. E, tanto na reunião da OIT em Genebra, quanto na reunião que nós tivemos agora, semana passada, em Moscou, do G20, o Brasil foi considerado o país que adotou uma política, um modelo econômico, que realmente conseguiu superar essa crise que o mundo sofre. São 200 milhões de trabalhadores desempregados do mundo. Só a Europa diminuiu em 76 milhões o número de empregos. O desemprego hoje, na juventude, assume cifras extraordinárias. Então, nós somos um país que, apesar da crise mundial, e nós não somos um país fora do mundo, então, é difícil entender que nós não tenhamos sido afetados ainda pela crise. Ainda não fomos. E nós acreditamos que nós vamos superar. E nós temos hoje políticas públicas diferenciadas. Por quê? Porque o Brasil resolveu não adotar uma política recessiva que nós já, alguns anos atrás, tivemos. Lembram todos que o FMI, no passado, impôs ao Brasil políticas recessivas como essas que estão sendo feitas agora na Europa, e que levam, inexoravelmente, ao desemprego. Na medida que você não investe, que você não cria riqueza, que você não cria cargos, trabalhos, você vai gerar automaticamente o desemprego. E o país está passando ao largo graças a essas políticas, como eu disse, que só no governo da presidenta Dilma nós já geramos 4 milhões e 440 mil empregos. Então, é um dado extraordinário e que nós, hoje, somos, nessas reuniões internacionais, a estrela dessas reuniões. A gente fica até meio... Pô, mas só o Brasil que está conseguindo superar todas essas dificuldades. E temos lá, feito reuniões paralelas às reuniões oficiais, de ministros de trabalho de outros países, os próprios Estados Unidos. Eu estive lá em Moscou em reunião com o ministro do trabalho dos Estados Unidos, em que ele disse que agora que os Estados Unidos estão estabilizando, para que estabilizado possa gerar novos empregos. E que o próprio presidente Obama, não foi uma confidência que ele me disse, ele disse que, e outras pessoas na reunião, que o próprio presidente Obama tem dito a vários chefes de Estado que ele tem visitado, de que ele tem indicado como o modelo adotado para o Brasil como uma necessidade de ser estudado, de ser analisado, porque o Brasil está conseguindo superar ainda, se isolar ainda dessa crise que domina o mundo. Obrigada, Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta M, de Maceió, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet, no endereço www.servicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora à Vitória da Conquista, na Bahia, falar com a Rádio Educadora UESB, Érica Trindade. Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro Manuel Dias. Tudo bem? Tudo bem, Érica. Tudo na santa paz do senhor. Que bom, então. Realmente o Brasil vive um dos melhores índices de emprego, mas ainda regiões periféricas, Ministro, o desemprego é um grande problema dos governantes locais. Um exemplo aqui na nossa região, sudoeste da Bahia, no final do ano passado, a maior fabricante calçadista do país fechou 12 fábricas, desempregando cerca de mais de 4 mil pessoas diretamente e inúmeros desempregos indiretos. Além da economia local, dessas pequenas cidades que despincaram. Ministro, como que o governo federal cuida dessas situações junto aos estados e aos municípios, esses pequenos municípios? Érica, claro que tem aqui e ali problemas, não são problemas genéricos, são de empresas que, por razões diversas, elas não conseguem sobreviver. Existem no Ministério do Trabalho algumas políticas, algumas saídas que procuram responder a essas demandas. Por exemplo, quando existe o problema de dificuldade das empresas, tem o seguro, tem o Bolsa de Desemprego, onde o trabalhador é afastado temporariamente e realiza um curso de requalificação. E, nesse período, ele recebe um salário, o salário que dá a ele condições de continuar a oferecer às famílias necessidades básicas da sua sobrevivência. O governo tem sido sempre presente, na medida em que esses problemas surgem, de tentar, até que essa empresa venha a paralisar, buscar saídas, que possam resolver, superando essas dificuldades, retomar o trabalho, retomar a sua produção. Isso são problemas específicos, mas que, claro, merecem nós, quando solicitados, quando acionados, nós procuraremos essas várias medidas, de acordo com as realidades de cada uma delas, procurando suprir e resolver esse problema. Érica Trindade, da Rádio Educadora UESB, de Vitória da Conquista, você tem mais uma pergunta? Tenho sim, Kátia. Ministro, falando um pouco agora de trabalho infantil, também que será o tema em outubro, da conferência. Sabemos que os programas de combate ao trabalho infantil têm dado certo, mas ainda existem muitos casos de crianças trabalhando faróis, vendendo balas. E a Bahia é o terceiro estado em trabalho infantil. e a nossa cidade de Vitória da Conquista é também a terceira no ranking de trabalho infantil no estado da Bahia. Ministro, será que o foco desse problema não estaria na base, na educação, na conscientização dos pais e responsáveis? Como que o governo, além dos programas, do PET, dos Bolsa Família, está pensando em remodular ou intensificar esses programas? Érica, nós vamos realizar agora, em dias 8 a 10 de outubro, a terceira conferência global do trabalho infantil. O Brasil também, nesta questão, tem sido muito elogiado nesses organismos internacionais. O governo da presidenta Dilma, em especial, também já no governo do presidente Lula, tem investido muito na busca de solucionar esse problema. Temos aí mais de três, quatro ministérios envolvidos nesse projeto. Nós estamos fazendo conferências estaduais, políticas, públicas, no sentido de tentar envolver todos, porque é responsabilidade de toda essa questão do trabalho infantil. Claro que a educação é fundamental para qualquer solução, tanto que a prioridade da presidenta Dilma é a educação, quando ela declarou ainda no dia 1º de maio, como uma das prioridades, a prioridade das prioridades do seu governo, é investir 10% de todos os resultados, todos os recursos da extração do petróleo para a educação. A educação é fundamental na vida de qualquer um e para a solução de quase todos os problemas da nossa existência. Então, há de se reconhecer que há muito avanço, há muita luta, tem que haver muita conscientização, isso começa em casa também, mas é um projeto que se você não envolver todo mundo e fazer um amplo debate, uma ampla discussão, nós não encontraremos solução e é o que está se fazendo e vamos fazer, não só na questão do trabalho infantil, do trabalho escravo, de outras áreas que o Brasil tem sido hoje vanguarda e modelo no mundo inteiro. Obrigada, Érica Trindade, da Rádio Educadora UESB, de Vitória da Conquista, na Bahia, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora falar com a rádio Super Rádio Brasília, 1210 AM, aqui de Brasília. Bárbara Brito, bom dia para você. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro, Manuel Dias. Bom, no próximo outubro acontecerá a terceira conferência global sobre o trabalho infantil em Brasília para discutir os avanços no combate à exploração de mão de obra de crianças e adolescentes e também os desafios para a eliminação das piores formas do trabalho infantil. Com essa troca de experiências de diversos países, ministro, o que nós podemos esperar como resultados desta conferência? Bom dia, Bárbara. O Brasil quer barbarizar nessa conferência, no sentido de aprofundar esse debate, de tirar desse debate, desta conferência, resultados ainda maiores do que até agora nós alcançamos. Nós vamos ter, nós vamos ter a presença de vários países do mundo, eu não sei exatamente já quantos se inscreveram, mas certamente mais de 100 países do mundo, muitos países vindo da África, que a gente quer compartilhar com os africanos, com os países africanos, essa nossa experiência e contribuir com eles no avanço também lá do combate ao trabalho infantil. Tudo o que se faz no sentido de discutir, de reunir experiências, trocar experiências, avança. E certamente nós sairemos dessa conferência com novos projetos, com muita inovação e vamos aprender com o mundo todo, como todo mundo vai aprender também alguma coisa conosco. É bom, a reunião, a confraternização, a soma é que acrescenta, e nós vamos acrescentar com a soma dessas experiências do mundo tudo, muita coisa nova para o bem do nosso país e o bem e a melhora do mundo inteiro. Bárbara Brito, da Super Rádio Brasília M, você tem outra pergunta? Tenho sim, Cátia. Bom, ministro, ainda falando sobre esse assunto e dessa conferência, quais são os resultados e o histórico que o Brasil vai levar como experiência que a gente já tem feito pelo combate ao trabalho infantil? São inúmeras as nossas experiências, estão sendo elencadas e elas estão sendo tiradas das conferências que nós estamos realizando no Brasil inteiro. Nós temos conferências estaduais, regionais e teremos ainda no dia 8, creio, uma reunião da comissão ministerial que é responsável por esse evento para a gente tirar e elencar essas propostas que o Brasil vai levar para esta conferência. Então, nós teremos aí, a partir desse dia que me parece que é dia 8, poderemos tornar público quais são as propostas do Brasil para esta conferência. Obrigada, Bárbara Brito, da Super Rádio Brasília 1210 AM pela participação com a gente. E, ministro, vamos agora a São João do Meriti, no Rio de Janeiro, falar com a Rádio Escola 101 100,9 FM. Marcelo Ramos, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Ministro, a minha pergunta é um pouco complexa, tá? Dentro do assunto política de geração de empregos, especificamente sobre contrato de trabalho de menor aprendiz, as empresas são obrigadas a contratar no mínimo 5% dos trabalhadores existentes em estabelecimentos cujos demandes formação profissional de acordo com a classificação brasileira de ocupações. Mas aí é que está. Determinadas profissões não existem dentro desta classificação como músico e as profissões que são ligadas ao músico como operador de som, DJ, técnico de som. O que o ministério poderia fazer em relação a isso? Como você falou, a lei estabelece um mínimo de 5% que deve ser destinado à qualificação. Nós hoje estamos qualificando em torno de 200 e poucos mil jovens quando o potencial é de chegar a mais de um milhão destes jovens com essa oferta de qualificação pelas empresas. Nós estamos agora fazendo convênios, parcerias com agora Voa São Paulo, com a Federação das Indústrias de São Paulo, vamos fazer também com Santa Catarina, com outros estados no sentido de desenvolver todas essas entidades para que juntos possamos construir e ampliar e executar. Ela pode ser de 5% a 15%. Esta questão que você fala de atividades profissionais que não estão relacionadas, elas estão sendo, por exemplo, o músico hoje já é uma categoria profissional e eles estão dentro dessa relação. Você e as demais atividades decorrentes do exercício dessa função também estão sendo regulamentadas. Então, o Ministério do Trabalho está cuidando dessa regulamentação, baixando normas ou bastando regulamentações a fim de que todas essas profissões, essas atividades também sejam incorporadas e sejam beneficiadas e possam fazer parte desse elenco de atividades que possam ser e participar da qualificação. Então, isso aí a gente está cuidando e tenho certeza que nós encontraremos solução para esses casos todos. Obrigada a Marcelo Ramos da Rádio Escola FM de São João do Meriti no Rio de Janeiro pela participação. Ministro, vamos à posse em Goiás falar com a Rádio Cultura FM, Bira Fonseca. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Manuel Dias. Bom dia, Bira. Bom dia. Bira Fonseca aqui da Rádio Cultura de Posse Nordeste Goiano. Seu ministro, a geração de emprego no país realmente está em um crescente, porém vimos isso praticamente nas grandes cidades e capitais. Nas cidades interioranas do país a realidade é outra, senhor ministro. A grande maioria sem indústrias e grandes empresas não tem como absorver a mão de obra dos jovens e normalmente os pais desses jovens, o que muitas vezes acaba sendo empurrado nos interiores do Brasil nos cabides de emprego das prefeituras, sobrecarregando assim as mesmas, né? O que a presidente Dilma juntamente com o Ministério do Trabalho vem fazendo em termos de qualificação de mão de obras e geração de empregos para mudar esta dura realidade nas cidades interioranas do Brasil? O que a presidenta Dilma está fazendo são os números que nós colocamos aqui ainda hoje, né? Só no seu governo ela criou 4 milhões e 400 mil novos empregos. Mas o último resultado do Caged mostrou o contrário. O maior crescimento da geração de novos cargos não foram nas grandes regiões metropolitanas foram no interior. As cidades menores claro que sofrem da necessidade de novas plantas industriais. E uma das primeiras perguntas que o empresário coloca quando ele quer implementar essas plantas e tem mão de obra, né? Tem que ter a mão de obra adequada a execução do seu programa do seu projeto. Nós estamos aí oferecendo hoje o Pronatec disponibiliza alguns milhares de oportunidades na qualificação profissional. Nós estamos fechando aí nós e o Ministério da Educação para tornar mais efetivo e tornar mais abrangente um trabalho em conjunto. Nós vamos cuidar da questão da colocação da intermediação desses novos cursos e também da busca da identificação das demandas pelo país inteiro e o Ministério da Educação colocará à disposição estes cursos. Não faltará agora estão sobrando aí vagas para a qualificação e nós queremos levá-las o mais rápido rapidamente possível e em quantidade também grande para as cidades menores. Porque na medida que nós conseguirmos realizar os cursos nas pequenas cidades nós estamos colaborando e lutando contra a evasão também porque o jovem sinta que também lá onde ele mora é possível ele permanecer e ter lá boas oportunidades de emprego. Bira Fonseca da Rádio Cultura FM de posse Goiás você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Senhor Ministro nós sabemos que no primeiro semestre desse ano foram criados em torno de 825 mil empregos o pior no caso é o resultado do período desde 2009 quando foi gerado em torno de 397 mil posses de trabalho. Em relação ao primeiro semestre do ano passado quando mais de um milhão de vagas com carteira assinada foram abertas o desempenho do mercado de trabalho brasileiro nesse semestre foi inferior a 21% aproximadamente. quais os fatores que levaram a essa queda acentuada? Nós tivemos a redução do nosso crescimento a previsão Brasil vai crescer os pessimistas ficam aí torcendo para dar errado mas nós vamos crescer ainda então a previsão é nós termos aí um crescimento de 3% e a geração de novos empregos aí é decorrente dos investimentos que são feitos. O Brasil está aí realizando grandes investimentos em todas as áreas nós estamos aí fazendo agora o leilão dos portos nós temos agora acabaram os estádios da Copa começam agora as obras de mobilidade urbana as obras que vão permitir a preparação para a Copa do Mundo do ano que vem para as Olimpíadas de 2018 além de grandes investimentos em infraestrutura o PAC está aí com as suas obras em andamento nós temos aí os polos petroquímicos espalhados pelo Brasil as grandes usinas crescer nós vamos crescer bem vamos consolidar esse crescimento porque são investimentos de infraestrutura que por sua vez vão desenvolver e gerar outros negócios porque a infraestrutura é fundamental para isso então o crescimento do emprego ele vem de acordo com o nosso crescimento de acordo com os investimentos o que tem sido o suficiente porque nós temos o melhor índice de emprego da história do nosso país porque era 5,7 agora é 5,8 isso são números que não representam nenhuma diferença eles são movimentados de acordo de mês a mês variam de mês a mês e a tendência nós vamos ter este mês e vamos continuar neste mês esperamos com um bom crescimento na geração de emprego e final do ano nós teremos certamente um percentual porque nós geramos este ano e não é pouca coisa como eu disse aqui o mundo todo está desempregando os Estados Unidos a Europa que era a grande região mais rica do mundo nós estamos e geramos este ano no decorrer do ano mais de 130 mil empregos por mês não é 10 mil se um ministro do trabalho da Europa pudesse anunciar que criaram 5 mil novos empregos ele entraria em êxtase nós aqui anunciamos 130 mil vagas por mês e acham que é pouco que o Brasil está entrando em crise então companheiros vamos vamos tá bom vamos torcer contra mas não tanto né obrigada pela participação Bira Fonseca da Rádio Cultura FM de Posse Goiás ministro e de Goiás vamos a Porto Alegre no Rio Grande do Sul conversar com a rádio da Universidade AM da Universidade da Urgs né a pergunta é de Priscila Musicante bom dia Priscila bom dia Kátia bom dia ministro quais são as medidas que estão sendo tomadas para que haja uma fiscalização com maior rigor no combate ao trabalho infantil no Rio Grande do Sul principalmente em lavouras do estado em que há um modelo de produção familiar bom dia Priscila musicante o Rio Grande do Sul é o estado hoje que tem os melhores índices de emprego né é e é um estado vizinho do nosso ali de Santa Catarina sabes qual é o sonho de todo gaúcho é veraniar em Santa Catarina e eles estão indo e nós gostamos muito de recebê-los hoje Santa Catarina ter mais CTGs do que o Rio Grande do Sul ter mais churrasqueira do que o Rio Grande do Sul então nós estamos nos preparando para recebê-los sempre cada vez mais lá em Santa Catarina aí o nós temos uma fiscalização né o nosso corpo de auditores tem essa função também de fazer essa fiscalização claro que nós temos uma deficiência muito grande nós estamos agora fazendo um concurso queremos realizá-los realizar outros em seguida porque é fundamental um corpo de auditores que tenha um número suficiente para alcançar todas essas demandas mas as campanhas que estão sendo realizadas o envolvimento da sociedade de entidades de todas as áreas nessa política de combate também tem surtido efeito nós temos aí o Ministério de Ação Social o Ministério outros ministérios que também estão nessa luta estão tendo políticas públicas no sentido de desenvolver um grande debate de convencer de política de convencimento de que nós temos que mudar práticas que até ontem eram nós temos que lembrar que nós somos um país agrícola eu meus pais me levavam numa cestinha quando iam para a lavoura eu ia numa cestinha né eu até acho que os 10 anos eu vivia acompanhando meus pais porque não tinham empregados eles trabalhavam eles tinham que plantar tinham que colher eu ajudava lá na colheta da mandioca do milho da cebola então nós somos um país que está mudando mudando muito nós nos urbanizamos e está avançando a passos largos para uma outra sociedade então são mudanças às vezes que encontram alguma resistência aqui e ali mas os avanços têm sido muito bons e nós temos certeza que a gente vai na medida que economicamente o país cresça de que ofereça alternativas para outras atividades mais rentáveis nós vamos ter um país melhor mais justo e mais igual Priscila Musicante da Rádio da Universidade AM da URGS de Porto Alegre você tem outra pergunta que políticas e planos de qualificação profissional podem ser desenvolvidos para atender uma demanda reprimida no setor da indústria no Rio Grande do Sul nós temos o Proratec hoje o Proratec é um projeto de qualificação que foi construído e tem ofertas e disponibilidades de acordo com as nossas demandas aonde tiver essas demandas nos procurem procurem o Ministério do Trabalho procurem o Ministério da Educação que nós vamos de acordo com as demandas elaborar esses cursos e oferecê-los oferecer a todos que eles necessitam para que eles possam qualificando-se melhorarem os seus salários e terem mais oportunidades de colocação então espaços vagas não faltam procurem a Superintendência Regional do Ministério de Trabalho procurem os órgãos do Ministério da Educação que vocês terão atendidas as demandas de acordo com as necessidades Obrigada Priscila Musicante da Rádio da Universidade AM da URGS de Porto Alegre pela participação no Bom Dia Ministro e vamos agora a Fortaleza Ministro no Ceará falar com a Rádio FM Dom Bosco Eleia Escariote Bom Dia Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro do Trabalho Emprego Manoel Dias Nós aqui da Rádio Dom Bosco gostaríamos de saber qual o objetivo da terceira conferência global sobre o trabalho infantil Bom Dia Eleia Bom Dia Ceará Ceará hoje é um dos estados que mais cresce percentualmente no nosso Brasil Eu tive lá o parque a construção de obras públicas a implantação de novas indústrias indústrias de ponta é realmente impressionante Então o Ceará está aí desenvolvendo-se junto com o nosso país A razão principal claro que é a gente desenvolver as políticas públicas no sentido de buscar o combate ao trabalho infantil Quando você reúne o mundo todo para discutir um tema tão importante você quer fazer com que a troca de experiência o debate a discussão ela possa ser universalizada Cada um tem de acordo com as suas demandas com as suas possibilidades entrado nesta que é uma política comandada por todos os organismos hoje no mundo todo todos os organismos internacionais O Brasil está realizando essa primeira conferência fora da Europa essa é a terceira que se realiza e nós fomos escolhidos porque realmente temos políticas públicas importantes nessa área Então nós vamos além de mostrar porque já tivemos algum resultado na realização das conferências estaduais regionais ela vai colocar o país na vitrine e que vai nos obrigar claro a avançar ainda mais nessa luta e empreender mais ações praticar políticas mais efetivas para que a gente alcance os objetivos traçados pela pela meta que foi estabelecida pelo governo nessa área Eleia Escariote da Rádio FM Dom Bosco de Fortaleza você tem outra pergunta? Sim Ministro em Fortaleza segundo o IBGE mais de 8.500 crianças estão em situação de trabalho infantil como nós podemos enfrentar essa realidade e por meio dessa conferência global quais resultados nós podemos e pretendemos alcançar? Nós temos várias políticas o Ministério do Trabalho cumpre a sua parte os demais ministérios estão cumprindo as suas partes e a conferência vai contribuir certamente para que isso seja minorado cabe a nós fazer a fiscalização fazer não primeiro punitiva mas uma fiscalização no sentido de esclarecer de chamar atenção de envolver as pessoas e conscientizá-las da necessidade de que não é mais aceitável práticas que até ontem apareciam que eram razoáveis então isso é muito importante o diálogo o debate a conscientização o envolvimento da família buscar as causas e as razões pelas quais isso está acontecendo porque também tem que se levar em consideração às vezes são crianças abandonadas crianças de famílias muito pobres e que precisam não só eles serem atendidos mas também toda a família é uma cadeia às vezes que tem que ser envolvida no sentido de se fazer a recuperação e a prática de políticas que cada vez mais a gente diminua esse espaço possível da realização do trabalho infantil Obrigada Eléia Escariote da Rádio FM Dom Bosco de Fortaleza no Ceará pela participação com a gente no Bom Dia Ministro o programa que recebe hoje o ministro Manuel Dias do Trabalho e Emprego o ministro eu queria aproveitar e conversar com o senhor a gente sabe que essa semana o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 22 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Pará o que o cidadão deve fazer para denunciar esse tipo de trabalho irregular qual é o caminho mais fácil para ele chegar até o Ministério do Trabalho o caminho mais fácil é procurar os órgãos do Ministério do Trabalho na sua região no seu estado nós temos nos 27 estados brasileiros as nossas superintendências tem lá o atendimento por telefone temos lá toda toda a estrutura que certamente vai atender as pessoas que demandarem essa necessidade além da termos as superintendentes temos gerências né em várias cidades são mais de 6 mil postos do Ministério do Trabalho no Brasil inteiro tem o Ministério Público o Ministério Público tem sido um grande parceiro na busca dessas soluções enfim então procurar órgãos tanto da administração municipal estadual ou federal que tenham a ver com o tema então não é por falta de agora tem que buscar tem que procurar em última instância o Ministério do Trabalho que através dos nossos auditores que é feita essa verificação e os auditores farão análise para que possa ser ou não enquadrado como trabalho análogo ao trabalho escravo agora pouco o senhor falou que está fazendo um concurso para contratar mais auditores porque tem um número pequeno para fazer essa fiscalização qual é a previsão de contratação ministro nós temos aí devemos ter mais 150 que é muito pouco ainda em relação da demanda que nós temos no Brasil inteiro mas estamos procurando através de um projeto que estamos elaborando a pedido da própria Presidenta da República no sentido de a gente melhorar as condições físicas de atendimento ao trabalhador na ponta dentro dessa necessidade de que nós temos que prestar serviços de qualidade o trabalhador o povo brasileiro está pedindo isso a Presidenta nos disse que nós temos que responder a isso temos que ir para a rua também para que junto com essa população que busca melhores serviços a gente possa construir esses melhores serviços e assim responder a todas essas demandas Ministro eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor sobre o posicionamento do Ministério do Trabalho e Emprego em relação a terceirização de mão de obra pelas empresas esta é uma realidade que o país está já constatando a terceirização é um fato concreto então nós não podemos ignorar temos que resolver temos que regulamentar tramita na Câmara Federal um projeto de lei em que já está em fase de votação o parecer do relator e que a gente conseguiu através do diálogo adiar a votação desse parecer nós construímos uma comissão quadripartite com representantes do Congresso Nacional com representantes dos trabalhadores com representantes dos empresários e do governo e temos realizado reuniões quase que permanentes na busca de um entendimento claro que essas discussões são muito tensas iniciam-se muito tensas mas nós estamos agora na fase da construção e do entendimento a última reunião já avançaram bem esses debates e essas discussões e nós acreditamos que através desse diálogo a votação desse parecer deve ocorrer no dia 13 de maio 13 de agosto na volta do recesso do Congresso Nacional e até lá nós vamos avançar bastante vamos buscar entendimento porque é bom tanto para o empregado quanto para o empregador é bom porque na medida que boa parte desses esses enquadramentos como trabalho escravo vem em decorrência dessa falta de regulamentação porque às vezes se não tiver uma boa regulamentação a precarização do trabalho ocorrerá e na precarização você vai ineserualmente chegar através da fiscalização que se efetiva que se realiza a conclusão de que está havendo realmente nessa precarização condição análogo ao trabalho escravo então nós estamos fazendo isso acreditamos no diálogo eu acho que o diálogo é a maior maneira de você buscar o entendimento e avançar dentro do possível dentro do possível que é respeitar o direito dos trabalhadores que são inegociáveis o país tem uma prática histórica nisso de que os direitos dos trabalhistas e os direitos dos trabalhadores esses são inegociáveis e hoje o entendimento dos nossos empregadores também é nesse sentido nós temos exemplos bastante eficientes do que a negociação é possível hoje temos aí por exemplo uma negociação feita na área dos frigoríficos que o governo não teve nenhuma influência empregadores e trabalhadores chegaram à conclusão de elaborar uma norma regulamentadora e que foi implementada fizemos uma festa na assinatura discurso dos empregadores discurso dos trabalhadores e que isso implicará investimentos fabulosos por parte dos empregadores que entenderam que não é despesa é investimento porque aquilo vai retornar em produtividade em aumento da produtividade o que será bom certamente tanto para os trabalhadores para o Brasil e para os empregadores Obrigada ministro e vamos agora conversar com a rádio Terra M 760 de Montes Claros Minas Gerais Olá Lino Oliveira bom dia Bom dia bom dia ministro bom dia a todos a minha pergunta é para o ministro Manuel Dias com relação aqui ao norte de Minas uma região que é bastante seca bastante castigada pela sequidão acaba acontecendo que o homem da zona rural o homem do campo vem acaba vindo para a cidade maior para tentar um emprego para tentar melhores condições para sustentar a família queria saber do ministro se há alguma previsão de melhora para este homem do campo que vem para a cidade tentar a vida tentar um emprego aqui na cidade bom dia Lino bom dia bom dia a todos os mineiros esse estado importante da federação e que é um estado que tem importância fundamental na construção da nossa da nossa soberania né da nossa identidade como nação o ministério do trabalho tem algumas políticas que dizem respeito ao que tu colocas o ministério da agricultura tem o ministério da da que cuja dessa área especificamente e as políticas públicas já há 10 anos tanto do governo do presidente Lula quanto da presidenta Dilma são prioritárias nesse nesse campo nós temos assistido e e participado de algumas dessas reuniões em que o governo tem políticas primeiro de investimentos enormes né no sentido de se criar condições de melhorar a qualidade de vida e as condições né de trabalho e também que possam ter é o resultado dos esforços desses brasileiros é compensados nós nós vivemos e comemos no Brasil inteiro porque 70 80 90% da produção de alimentos desse país é da pequena propriedade rural pequeno produtor rural e que o governo olha com todo carinho com toda atenção né e por parte do ministério de trabalho a gente tem procurado estimular a organização sindical né reconhecer a conflitos a dificuldades mas nós temos procurado e participamos de comissões que quando convocados pelo governo temos dado a nossa contribuição agradecemos a participação de Lino Oliveira da rádio Terra M de Montes Claros Minas Gerais aqui com a gente no Bom Dia Ministro e eu agradeço muito mais uma vez ministro a sua participação em nosso programa Já acabou? Acabou Então, olha eu é que agradeço a oportunidade e a gente procurou aqui nesse período nesse curto período embora de uma hora colocar aquilo que a população quer saber as informações a transparência nós estamos agora no meu ministério ministério do trabalho fazendo uma implantando a transparência total o melhor combate à corrupção a melhor resposta ao povo é ter transparência qualquer dúvida acessa lá pergunta o Maneca assinou um contrato não muito correto vamos lá perguntar por quem saber por que muito obrigado um bom dia a todos os brasileiros Obrigada ministro Manuel Dias do trabalho e emprego pela participação mais uma vez com a gente no Bom Dia Ministro e a todos que participaram conosco deste programa meu muito obrigada e até a próxima edição o Maneca Maneca Legenda Adriana Zanotto